Oi gurias, meu nome é Angela Cristina da Flor de Camomila e hoje vou falar para vocês sobre os caládios e o período de dormência, né? E o que é esse período de dormência dos caládios, né? É um período onde ele para de crescer, né? As folhas começam a ficar murchas, né? Começa a perder a vitalidade, né? Aqui vocês podem ver um caládio que ele ainda não está em período de dormência, né? Ele está com o caulezinho bem duro, né? Com as folhas bem durinhas também ainda. Vocês estavam vendo que é uma planta bem saudável, né? E agora eu vou mostrar uma que já está indo para o período de dormência, né? Aqui a folha começa a ficar amarelada. Vocês estão vendo que o caulezinho dela já não está mais tão firme, já está mais mole, né? Aqui também, ó. Aqui já tem folhas que estão bem amareladas, né? Então elas vão começando a ficar assim amareladas e vão começar a ficar... Vai ficar bem murcho o caulezinho. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui, ó. Aqui atrás, ó. Ele já está desmanchando, ó. Já está bem mais murcho. E esse aqui do chão, gurias, olha só. Já perdeu toda a vitalidade das folhas. Ficou bem murcho, né? E está começando a secar o caulezinho dele, né? E o que a gente vai fazer nesse período, né? A minha avó sempre dizia assim... Ela falava em alemão, sabe? Eu tinha um apelido quando era pequena, né? Aí ela dizia... E daí o que quer dizer isso, né? Que a gente tem que arrancar o bulbo, tirar esse bulbo, né? Para guardar. E como que a gente vai fazer da forma correta, né? Como que a gente fazia naquela época, né? A gente tirava quando ficava bem murcho, né? Como nem esse aqui, ó, gurias. A gente vai tirar o bulbo da terra, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Vamos ver onde é que ele está plantado, né? Vai tirar o bulbo da terra e vai colocar ele em cima de um jornal, ó. Aí a gente tinha um forno, né? Um forno de fazer pão. E a gente guardava tudo dentro de umas formas, assim, grandes, né? Velhas, né? E aí colocava uma do ladinho da outra naquela época. Depois que acontecia isso, isso daqui tudo vai cair fora, gurias. Né? E aí a gente pegava e guardava num saquinho plástico. Minha avó guardava, né? Porque a gente não tinha naquela época a forma de saber qual caládium era qual, né? Tudo era plantado, assim, meio que misturado, né? Por isso que quando a gente... Por isso quando ele entra no período de dormir, em segura isso. Vocês pegam um papelzinho. Eu pedi até para a Amanda. Agora ela está fazendo ali dentro. Está anotando uma etiquetinha de papel. Olha só. Dá aquela se anotar o preço, ó. E aí a gente está fazendo a marcação dos nomes dos caládios, né? Como que eles são, se são verdes, se é o caládio militar, se é aquele caládio bonito branco que eu sempre falo para vocês, né? Então a gente vai pegar isso, né? Esse bulbo aqui. Agora a gente vai fazer assim. Vai pegar um potzinho pequenininho e vai colocar ele ali dentro e vai colocar o nome e eu vou guardar numa bandeja, né? Vou guardar ele, né? Porque agora, nesse período, até a primavera, ele vai ficar guardado, né? Porque ele não vai brotar. Vou colocar todos os nomes aqui e vou colocar. Depois que secou isso daqui, gurias, eu vou pegar uma embalagem de papel, ó. Aquelas de papel craft. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Depois, essas embalagens aqui, gurias, que a gente coloca pipoca dentro, né? Vou colocar aqui. Aí, depois que estiver seco assim, ó. Tiver só isso daqui, ó, gurias. Aqui a gente tem uma batatinha que está indo... Já caiu o caulezinho dela, né? E a gente está secando. Depois que tiver mais murcha, assim, ela vai ficando bem murcha. Essa batatinha. Não é que ela está morrendo, gurias. Ela só vai ficar em dormência até a primavera. Depois que ela ficar murcha, eu vou tirar daquele potezinho lá. E vou colocar ela aqui dentro. Vou tirar a etiquetinha com o nome. E vou colocar aqui dentro e vou guardar lá na dispensa. Durante esse período que eu guardei, gurias, eu não vou estar molhando a batatinha. Tanto faz se você vai colocar a batatinha dentro de um pacotinho, assim, para saber o nome. Ou se ela estiver aqui dentro desse potezinho, né? Nesse período você não precisa botar terra, você não precisa botar nada, né? Só deixar o potezinho lá e não esquecer de não jogar... não pode jogar fora, né? Não precisa molhar, então... e nem colocar na terra. Só deixar guardado em lugar seco para depois, na primavera, você vai estar plantando de novo. E elas vão brotando. Quando começa a primavera, ela já vai dando sinais de broto, né? E aí você vai começar a molhar. Ela vai fazer o mesmo processo. Vai plantar novamente, né? Vai colocar um substrato bom para ela, para ela poder entrar em vigor, né? Começar a germinar. Gurias, recapitulando, né? Quando o caládio entrou em dormência, você vai pegar, vai tirar da terra, né? E ele vai estar com essas folhas bem murchas, né? E você vai colocar dentro de um potezinho e vai escrever o nome do caládio. Aqui, no caso, é o caládio militar, né? Você vai pegar uma etiquetinha de preço, aquelas, e vai colocar aqui o nome dele, né? Depois que caiu todas essas folhas aqui, a batatinha vai ficando murcha, né? Ela vai ficar bem mais murcha que essa. Essa aqui, vocês podem ver, ela está bem verdinha ainda, né? Quando ficar murcha, ficou bem seca, você não precisa molhar nesse período, né? Que ela vai secando, né? Depois que ela secou, eu guardo ela nesse pacotinho de papel craft, ó. Aqui, que eu também coloco, pego essa etiquetinha, coloco aqui de cima desse papel e coloco a batatinha dentro. Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho uma lá. Ela já perdeu bem mais a vitalidade e ela vai ficando sempre menor, né? Até que ela ficou bem desidratada, né? Coloca aqui dentro e deixa guardado até depois do inverno. Coloca o nome dela, deixa fechadinho e guarda lá na dispensa, num lugar bem seco, para que você possa replantá-la depois do inverno. Guria, se você gostou desse vídeo, então deixa seu like e compartilha com as amigas que também gostam de plantas, né? E quero convidar vocês também para me seguir lá no Instagram, onde eu tenho dicas diárias de cultivos de plantas. Tchau, até o próximo vídeo!